O que é que nós vamos fazer? Vamos construir, tá? Vamos fazer a construção de uma casa com jogo base, mais a expansão que vocês estavam pedindo muito, como se fosse a versão da casa inicial, só que diferente, né gente? Diferente, é um pouquinho maior, né? Com mais cômodos, outras cores, enfim gente, usando mais objetos da expansão, tá bom? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos! Pronto gente, estamos aqui na Travessa do Corvo, que é o primeiro distrito, tá gente? Esse distritinho aqui dá um calor danado, deixa eu soltar e tá em pausa, pronto. É porque eu deixei o sol bem estratégico pra gente construir, vou mostrar pra vocês um pouco da Travessa do Corvo, tá? Nós temos alguns lotes aqui, eu não queria fazer na parte de fazenda, né? Naquela partezinha mais calminha, porque lá eu quero fazer uma casa no lago, tá bom? Então, lá vai ser a casa no lago, tá certo? Aí nós temos esse lote, nós temos um outro aqui também, tá gente? Mas todos eram menores do que esse, tá? Então nós temos esse, aqueles dois e temos outro ainda, gente. Em algum local, em algum lugar, aqui ó. Só que esse aqui já é grande demais pra gente fazer a casinha familiar, tá bom? Então, vocês estavam pedindo speed build, vou trazer speed build, eu sei que muita gente não tá assistindo muito, mas eu vou trazer, tá? Com uma casa bem grandona pra vocês jogarem. Beleza? Ok. Talvez eu comece a construir hoje, aí depois eu vou só... Hoje eu tomei meu remédio da psoríase, então eu não posso sair de casa, tá gente? Três dias, é. Porque se eu sair de casa eu vou comer gordura, essas coisas assim. Então, talvez à noite eu já construa pra vocês, tá? Já faça a speed build. Beleza? Ok? Tchanam! Bom, vamos lá, gente. Como que seria essa casa? Como eu expliquei no começo, né? Uma casa vitoriana. Vocês pediram uma rua também, eu fiquei bem animado quando eu vim. Faz uma rua. Fiquei animado, fiquei com vontade. Se eu trouxer a rua, com certeza é a speed build, tá gente? Porque é uma rua inteira. Então, vamos aí, o que tiver de ideia, vocês vão jogando, tá? Vão jogando, não tem tempo. Calma que não tem tempo, mas tem dezembro inteiro, novembro inteiro, dezembro inteiro, gente. Porque eu acho que não vai vir mais conteúdo. Tá beleza? Ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, a casa que tinha era da parede, ó, extremamente alta. Então, eu vou fazer da parede baixa mesmo, tá gente? Aí a gente aumenta a fundação e tudo mais, fica mais bonito, gente. A parede média, ela confunde muita gente. Talvez, se a gente for colocar umas elevações na casa, aí eu mudo pra média, tá? Ok? Beleza? Aí, gente, como que eu queria fazer? Aqui, tipo, se é a entrada da casa, né? Aí aqui eu já puxo um pouco para cá. Não tão grande também, não tão pequeno. Beleza? E aqui, gente, eu queria fazer uma parte redonda, tá? Redondinha. Lembrando que essas plantas, eu tiro tudo da minha mente, tá gente? Tiro tudo da cabeça. Eu nem pesquiso planta, porque esse tipo de casa eu fazia muito antigamente, sabe? E aí eu nem pesquiso mais. Aí aqui, eu faço assim. Pronto, gente, ó, redondo. Lógico que aqui eu vou apagar, tá? E essa aqui vai ser a estrutura da nossa casa, que vai ter uma varandinha, uma coisinha pouca. Beleza? Aqui a gente pode fazer assim, ó. Pronto, ia aumentar mais um pouquinho. Não sei se ela vai ser, ai, Vitoriana. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não vamos estero... 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 Uro... Vale esterotipar, é? Esteroti... Ou ester... Esterotipar. Tanto faz. Não vamos fazer isso com a nossa casa, tá? Beleza? Eu queria que a escada fosse... Ah, se tivesse aquela escada assim, ó. Seria aí. Mas não tem, né? Não tem nada assim nos quatro. Pronto, gente. Beleza. Aqui a gente já pode fazer tipo uma saletinha de entrada. Não vamos fazer ainda a sala aqui, porque vai ter a escada talvez ali ou não. Enfim. Aqui sim vai ter a sala. A gente já vai fazer, ó, a partezinha da lareira, que vai ser babado. Aqui eu vou usar também as coisas, tá, gente? Que eu não usei na outra casa, obviamente. Aqui a gente pode fazer uma sala de jantar partindo pra cá, gente. Dependendo da onde vai ficar a escada, a gente pode fazer uma sala de jantar aqui. E aqui, gente... Opa! Eu já posso fazer, sabe o quê? Colocar aquelas janelas de vidro a não quebrada, tá, gente? A não quebrada, que essa casa aqui vai ser novinha. Botar um piano, né? Enfim. E pra cá... Ou bota o piano pra cá, não sei. A gente desenrola nesse cantinho aqui a cozinha, ó. Eita, cozinhão! E vou também, ó, fazer, né, a partezinha, eita, de vidro. Uma casona, tá, gente? Uma casona. Bom, e aqui eu queria, tipo, puxar pra fazer a estufa, gente. Porque todo mundo fez estufa nas casas, né? Então, quero dizer... Eita, ficou toda pro canto, né? Toda pro lado. E aí, beleza. Vamos puxar pra cá, gente. Mais um vídeo grande. Ó, eu recebi reclamações do cumprimento do vídeo, tá, gente? De algumas pessoas. Só que aquilo... Eu não marco tempo. Nada, nada, gente. Tu é no WhatsApp aqui, ó. Eu não marco tempo. Então, eu vou gravando, vou conversando, tanto que dá, eu jogo pra vocês. E eu não corto. Eu não gosto de cortar, porque eu acho que todas as partes são importantes, sabe? Mas, gente, eu vou revelar uma coisa que eu também faço, tá? Eu acelero o vídeo. Então, eu sei que eu fico parecendo que eu tô... Mas, se vocês quiserem dar uma aceleradinha, gente, vale, sabe? É válido. Beleza? Porque eu não gosto muito de cortar. De verdade. Eu acho que fica faltando algumas coisas, elementos, sabe? E aí, eu corto mesmo só quando eu vou colocar detalhes e depois eu saio explicando pra vocês. Eu gosto mais assim. Beleza, gente, ó. Agora, de verdade, eu tenho que ver onde vai ficar essa escada. Eu acho que aqui não vai dar. Então, eu vou fazer logo um banheiro aqui. Eu sempre faço banheiro aqui nessas partes redondas. Aí, eu aproveito e faço banheiro aqui também, né? Então, a escada eu vou puxar pra cá, tá? Deixa eu colocar logo aqui, gente, ó. A escada, com certeza, vai ser uma escada mais grossa assim, ó. Que é pra pegar bem essa parte. Deixa eu ver se ela assim fica legal. Não, porque aqui vai estar o banheiro de cima, né? Mas aí... Ó. E vai, não tô entendendo. Ah, entendi. Pera aí. Ah, posso mudar também onde vai ficar o banheiro, né? Poxa. Aí, ó. Perfeição. Aí, gente, quando eu tô vendo vídeo tutorial, tutorial, eu sempre vejo acelerado. Quando eu tava aprendendo a fazer o pastel, lá do outro canal, gente, que tem a Amélia Pasteleira, né? Quando eu tava aprendendo a fazer o pastel, gente, eu vi de um canal que era tão rápido que eu tive que usar a desaceleração. Eu nunca tinha usado. Eu tive que usar pra poder aprender a fazer o pastel. É, gata. Não é fácil, não. É difícil. Pronto. Ali vai ficar um banheiro, aqui vai ficar um quarto, aqui um corredor, aqui um quarto, aqui outro quarto, e aqui eu vou fazer outro banheiro. Gente, essa casa vai ser enorme. É sério. O tempo de vídeo, vocês vão ver, gente. Vai ser um negócio surreal. O de ontem, eu já achei surreal, gente. O de ontem. Mas também foi uma pousada, né, Garela? Pousada. Olha o tamanho da casa. Eita, Juliette, Tete. Meu Jesus. Mas tá arrependido? Não. Tô muito, não. É o tamanho mesmo, tá certo. É o tamanho. Aí, aqui, eu vou puxar, aqui. Aqui, eu já vou puxar pra cá, ó. Opa. Deixar tão alto também, né? Ou vamos. Não. Aqui, eu vou ter que fazer assim. Ih, vai ficar esquisito, ó. Mas eu acho que eu vou fazer a ligação entre esses dois telhados, ó. Fica esquisito assim, um aqui, outro aqui. Mas aí, tendo uma ligação no meio, não fica tanto. Ó. Entenderam? Então, aí, vocês vão pegando as diquinhas. Para aplicar na casinha de vocês. Gente, nem sempre eu faço casa de três andares, vocês já perceberam. É muito difícil. Mas eu faço, né? Mas é difícil. Porque eu acho muita coisa, sabe, pro The Sims? Eu acho muita coisa, casa de três andares. Pode ser que eu traga um dia? Sim. Mas, eu nunca descarto nada, gente. Nunca. Quando vocês comentavam, cemitério, cemitério. Eu sempre pensei assim, ai, gente, não vão assistir. Primeiro cemitério que eu postei foi um fracasso. Foi muito ruim. Mas o segundo já foi melhor. E é aquilo, gente. É nunca desistir. Você traz, mesmo que você achar que não vai ficar legal, né? Assim, que as pessoas não vão gostar, né? Você se dedica para as pessoas gostarem. E é isso, gente. Dedicação. Porque se você não tiver dedicação, meu amor, nada vai para frente. Viu? Dediquem para fazer um mundo melhor. Eita, peraí, gente. Agora eu não sei se eu coloco esse assim, tipo Disney. Ou coloco o redondo mesmo, normal. Eita, meu café. Gelou. Acho que eu vou colocar o redondo normal. Tipo Rússia. E aqui, ó. Pum. Tá. Caraca, o tamanho dessa casa. Mas, você está arrependido? Não. Então, não, gente. Que isso? Eu me arrepender? Arrependi, não. Tá. Eu posso muito bem usar uma porta da expansão. Deixa eu logo filtrar aqui, gente. Base e Expansion Pack. Né? Posso usar uma média. Só que na parede baixa. Vocês entenderam, né? Se você usa a média logo, gente. Embaixo. Será? Acho tão exagerado. Ai, tem que botar os cheats, né? Eu acho a média tão exagerada. Vamos mentir, não. Olha aqui, ó. Ai, eu queria que essa casa fosse tipo um azulzinho. Pra eu misturar com azul, hein, gente. Que cor? Esse aqui, será? Ou branco. Ou esse. Ou esse. Ou esse. É, quero porta nova. Não quero nada velho ainda. Quando eu vou... Ainda vai ter... Calma, que ainda vai ter a velharia, tá, gente? Essa aqui é casa nova. Vai ter a velharia ainda. Viu? Esses roncos da latriz, né? É meio doido. Pronto, gente. Aí, deixa eu ver aqui. Qual foi aquilo ali? Não. Não quero quebrado, gente. Por favor. Eu quero... Ó, tem... Eu queria a casa azul. Aquela foi rosa. Tipo, rosinha, né? Eu queria ela azulzinha agora. Aqui é a estufa. Então. Pronto. Aqui. E aqui. Ah, mas aí não vai combinar... Olha aqui, a sala vai ficar... Lindíssimo, gente. Tô com medo de não combinar, assim, a porta, né? Aí com as outras janelas. Não sei se eu... Eu acho que eu vou deixar essa aqui, gente, pra usar na mansão. Porque a minha mansão vai ser... Aguardem, tá? Aguardem que vocês vão ver como é que vai ser a mansão. Gente, tô tentando combinar a janela aqui, mas não tá dando, não. Eu resolvi mudar a cor dessa. E eu vou concentrar a outra cor, né? Só nas paredes mesmo. E ver qual janela que vai dar pra combinar aqui o negócio. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. Faz muito tempo que eu saí desse ramo. Dessas casas. Mas eu estou retornando, tá, gente? Estou retornando. E essa aqui vai ser só mais uma média, porque a grande vai vir na Speed Build, tá? Não sei se vai sair amanhã ou depois, tá, gente? Porque você sabe como é que é, né? Eu preciso de muito mais tempo do que uma Slow Build. Nossa, gente, muito mais tempo. Pra eu poder desenvolver uma Speed Build agora, né? Muito mais. Ai, acho que não vou... Não, gente. Cadê as janelas da expansão? Bora lá, né? Bora lá, Pena Jaca. Pera aí. Ó, se bem que janela branca fica bem charmosa, né? Olha. Pera aí. Essa aqui... Fica charmosinha, gente. O negócio é a cor, né? A cor da parede, ó. Porque tá dando um contraste aqui que a gente não está gostando. Pelo menos a gente não. Eu. E aqui, gente, eu só coloquei três janelas, porque aqui é um banheiro, viu? Então... Não tem como a gente... Enfim, banheiro. Tá, deixa eu filtrar por azul. Eu não sei se eu vou colocar esse papel de parede aqui, porque vocês falaram que é de madeira. Mas, gente, foi só pra dar o contraste, entendeu? O babado aqui... Foi só o contraste mesmo. Não foi... Pra gente ficar pra... Ih, gente, olha aí. Só tem azul feio. Eu não vou colocar esse aqui, ó. Nossa, eu tenho esse azul aqui meio... Sei lá. Será que a gente usa? Ah, não. Cadê o jogo base? Pra que que eu te quero, jogo base? Nem frente. Tira o pé na jaca. Bota o azul... Ai, meu Deus. Onde é, senhor? Nervoso, nervoso. Fiquei nervoso. E aí, pego o azul do jogo base na madeira e, ó... Deixa eu ver se esse azul fica mais bonito. Nossa! Ó, acho que dá pra desenrolar um negócio aqui, tá, gente? Calma. Não, vamos também enfiar os pés pelas mãos, pelos cotovelos, tá? Tem que ajeitar ali atrás também. Vamos ver aqui se a gente consegue desenrolar um negócio legal. Tá? Se conseguir, conseguir. Se não conseguir... Pé na jaca. Tirar a base. Aí, ó. Só tem coluna branca. Deixa eu ver essa coluna. Essa coluna é bem vitoriana, ó. Ó, prefiro a outra. Ó. Aqui no canto também. Isso. Arrasou. Aqui vai ser uma varanda, tá, gente? Eu vou ver ainda como que eu vou desenrolar aqui ela. Aqui não tô gostando mais. Bom, vamos lá, gente. A cor tá me pegando. Eu já não quero mais. Já não quero mais essa cor. Aí nós desenrola. Quando a cor me pega, é um negócio. Acho que eu vou colocar assim mais escuro um pouco. Não queria te ver assim. Gente, eu vou chegar... Vou entrar num consenso aqui com a minha cabeça, tá? Beleza. Porque tem alguma coisa me incomodando. E eu não gosto disso, não. Não gosto mesmo, viu? Deixa eu botar aqui. Vai misturar muita cor. E aí eu tenho que ver, ó. Pra não, né? Não vai ficar estranho. Olha, me deu-se. Não tá, não. Não tá. Esse é o porém. Não tá. Ó, gente. Botei esse papel de parede aqui. Troquei a cor das janelas. E tirei essas janelas que eu vou colocar outras, né? Do base, talvez. Aí eu vou tirar essa janela. Vou colocar duas. Que aqui é um quarto, né? Se eu não me engano. Não, aqui é o corredor, na verdade. Então, ó. Pode ficar essas duas janelas aqui. E ali em cima eu coloco outra. E assim a gente vai desenrolando. Ela ficou uma casa bem escura. Eu não queria. Eu queria um azul clarinho. Né? Mas eu já vi, gente, que cor clara com essa expansão não tá combinando. Tá? Tô falando logo pra vocês. Cor clara não combina com a expansão. E eu tava tentando fazer uma casa diferente. Que não ficasse muito parecida com a que eu vou fazer amanhã. Né? Que eu vou fazer em speed build. Mas, ok. É isso. Né? É isso, gente. Não tem pra onde correr. Tá? Deixa eu colocar aqui assim. E eu vou colocar também, sei lá, a garagem. Será, gente? Não sei. Mas aí ainda tem uns detalhes pra fazer. Pra fachada da casa ficar mais, né? Mais bonitinha. Viu? Ó, eu tive que tirar muito do branco. Eu não sei se é também por causa do sol, né? Tudo isso influencia, gente. Querendo ou não. Sabe? Mas eu tive que tirar um pouco do branco pra ver se tava certo. Outra coisa que eu acho que pecou muito na expansão, gente. Não veio. É esse negocinho aqui, ó. Sabe? Que eu esqueci. Ornamento de telhado. Pronto. Aí, a gente poderia muito bem usar um desse. Só que aí, gente, eu vou fazer só base e expansão. Depois a gente usa, tá? Porque senão vai... Muita gente não vai ter o aluga. Se eu não vai ter o paixão à vista. Aí vai ficar aquilo, né? Depois a gente usa, tá? Pelo menos não agora. Mas a gente vai usar. Já estejam cientes. Viu? Por enquanto, a nossa casa virou tipo um casarão verde de algum lugar. De algum lugar por aí. Mas eu não queria rosa também. E esses detalhes aqui, ó. Fica bem bonito na parte externa, né? De uma casa. Enfim, pronto, gente. Aqui, ó. Eu ia colocar esse. Mas aqui não adianta, gente. Essas janelas, tem umas que não dá, tá? Essa aqui ainda vai. Ok, Márcio. Aí não, banheiro. Bota a janelinha pequena. Mas cadê o efeito, entendeu? Cadê o amor que se que dá? Não tem. Mas vou ser obrigada a colocar, porque não tem outra. Enfim. Vamos lá, gente. Vamos pro jardim. Aqui eu vou encher de árvore, ó. A parte que eu não gostar da casa tá com árvore. Viu? Eu ainda tô querendo experimentar outras cores, gente, na casa. Eu não desisti, não. Ó, mas ela... Gente, o branco não combina com esse estilo. Até a grade aqui, ó. Não combina. Eu tô logo explicando pra vocês, tá? Olha aí. Tem um azul clarinho. Ó, claro. Não tão claro. Eu queria um azul marromeno, né? Não queria tão claro, claro, claro. Ó, esse aqui é de casa moderna, gente. Ainda vai ter a nossa casa moderna, tá? É porque eu vou fazer primeiro essas e depois a gente parte pra moderna. Porque veio coisa pra dois tipos de casa, gente. Veio decoração pra dois tipos de casa. O que eu achei bem incrível. Vocês viram, né? Eu achei isso bem incrível. Eu não vou mentir, porque não é sempre que vem. Mas dessa vez, veio. Eu achei, assim, o auge, sabe? Colocar o grandão assim, ó, nos cantinhos. Ai, vai tampar a fundação toda. Gente, fundação é feio. Quem quer ficar vendo fundação? A gente quer que a casa fique alta, né? Então, é pra isso que a fundação serve. Aí, ó. Vou deixar um pouquinho para os amantes de fundação. Mas não é em tudo, não. Que vai ter esse aqui. Eu queria fazer um quintalzão, gente. Mas ou o lote é 64, 64. Ou é um tamanho pequeno. Sabe? Nunca é meio termo. Tipo 50 por 50. Nunca é. Então, a gente vai ter que se conformar, né? Com esse tamanho. Bem ali, ó. Aqui também, ó. Ah, e aqui eu posso fazer. Sabe o que, ó? Não tem orçamento, meu amor. Posso botar a grade que eu quiser. Tá? E vai ser essa. Uou! Olha. Que delícia. Amor. Gosto assim. Pronto. E... Não veio o portão? Não, veio esse portão. Não. Ah, tá. Que susto. Veio esse portão. Ok, mas... Hum... Peraí. Vai vir até aqui. Aí aqui, Ctrl F. Vai fazer a curvinha do amor. Pronto. Agora eu tô gostando da casa. Deixa eu ver aqui, gente. Poleiro do corvo. Ó, achei babado. Acho que eu vou fazer mais uns complementos aqui em cima, viu? Acho que vou. Tipo, pegar esse cômodo aqui, ó. Copiar para cá. Lógico, sem funcionalidade, né? E... E... Assim. Aqui a coluna, né? Não, tem que ser mais baixo. Aí eu tenho que colocar os negócios da expansão, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Vai ser esse mesmo que essas cores que eu tô usando, praticamente, né? Ó. Eita, Juliette! Arrasou muito, ó. Opa. E é caro, viu? Tentei usar na casa inicial, gente, mas não deu, não. Porque é caro, né? Querendo ou não. Vocês já assistiram um filme, A Casa Amaldiçoada? Não sei. Nem pode falar isso no YouTube. No YouTube. É um filme, gente, em que eles vão fazer um estudo do sono, entre aspas, né? Numa casa. E aí, gente, essa casa fica lá nos cafundó. Inclusive fizeram uma sátira em Todo Mundo em Pânico, né? Dois. Deste filme. A Casa Amaldiçoada. Que é com a Catherine Zeta Jones. Com a Lily Taylor. Ah, gente. Um filme, assim, né? Bem dos anos 90. O estilo de casa que veio nessa expansão é o estilo daquela casa. É o estilo daquela casa. Vou pegar uma foto da casa, tá? Vou pegar uma foto da casa e vou colocar aqui pra vocês verem. Lógico que ela é enorme, né? Ela é enorme. Inclusive, se eu não me engano, ela foi gravada numa universidade, gente. Porque eles queriam dar aquele efeito de casa extremamente grande, gigante, né? No filme. Mas a casa... Isso aí não é uma casa de uma pessoa. Aí tem toda uma história e tudo mais... Pronto! Vocês vão... Vocês vão pegar mais ou menos a história. Tipo igual a Residência Hill. Na verdade, o nome da casa é a Residência Hill, porque é do mesmo livro, né? Aí tem a Eleanor, tem o Luke, tem os mesmos. Só que ao invés de serem irmãos, como na série, eles são amigos. E vão passar esse tempo na casa. Sabe? É tipo isso. É, vocês estão entendendo, né? Enfim. Olha só, gente. Isso aqui é uma mansão, tá? Não, mas a minha mansão que eu quero fazer é umas 10 dessa, viu? É umas 10. Gente, eu tive uma ideia de fazer um mini cemitério aqui do lado, ó. Só que aí não ia ser um cemitério bem quadradinho, não. Eu queria fazer tipo ele com um arbustozinho assim, ó. Como se fosse algo assim, entendeu? Vocês entenderam? Só que com este arbusto. Ah, aqui. Ó. Eu faço tipo um desenho, óbvio, né? Aí eu vou fazendo um desenho assim e tal. Aí aqui fica o nosso cemitério, né? Porque olha o tamanho do espaço que sobrou, gente, aqui do babado. Né? Acho que fica legal. E aqui, deixa eu continuar, que ainda tem mais coisas para fazer. Poderia colocar uma cerquinha, deixar ele quadradinho? Poderia, gente. Mas vamos fazer diferente, né? Que é para piorar a duração do vídeo. Vai ficar maior ainda. Para todo mundo me lascar, me bater, me procurar e acabar com a minha raça no Twitter. Parei de gravar sem querer, gente. Eu ia começar a fazer, ó. Só para eu mostrar aqui para vocês como que é, ó. Dá trabalho. Dá um trabalho pro caramba. Ó, mas aí... Vale a pena no final, né? Ó. E aí eu vou desdobrando. Depois eu vou ajeitando, né, gente? Mas como é que faz isso? Câmera do The Sims 3. Segura o Alt e o Shift para ir copiando tudo. Aí você vai fazendo assim, ó. Pressionando o botão esquerdo. O botão esquerdo do maldo e fazendo um desenhinho, tá? Paciência é uma virtude. As vezes eu tento, eu não tenho, não. Gente, pra me tirar, dá paciência. Nossa, tem que ser algo assim fora do comum. Fora do comum mesmo. E a mãe me acha estressado, viu? A mãe me acha estressada. Ai, estresse. Para de estresse, menino. Tu é novo e eu não tô estressado não, velho. Eu, depois de gritar bem muito. Tô estressado não. Aí, gente, eu vou escolher um lugar estratégico para ser o portão, tá? Eu fiz logo tudo só para a gente ir. Olha aí, ó. A gente faz o cemitériozinho aqui. Beleza? A gente pode terminar de fazer aqui também, ó. Bora, Márcio, cuida. Eita. Cuida que ainda tem lá dentro. O restante do jardim, né? Tem estufa, três quartos, três banheiros. Porra, gente, eu acho. Inventei, né, gente? Inventei. Ó. Acho que vai ser aqui, ó. A entrada. Iguala. Acabei fazendo tudo em... Ao vivo, né? Veio fazer em off. E aí, gente, com isso vocês vão pegando umas diquinhas, né? Muitas dicas dessas, gente, eu não aprendi quase tudo só, não. Eu vim em canal gringo, né? Isso aqui eu nunca vi ninguém fazendo, não. Isso que eu tô fazendo. Mas, algumas vezes eu vim em canal gringo e tudo mais. A gente vai aprendendo, né? A própria Márcio, às vezes, né? Joga uma casa aqui com uma estrutura diferente. A gente vai e começa a fazer também. Enfim. Aí, gente, ó. Nosso cemitério. Pronto, gente. Ó. Aí, aqui, a gente vai fazer agora, tá? Bom, eu não sei como fazer, mas eu vou tentar. Lembrando do outro, né? Do outro cemitério que a gente já viu. Vamos lá, gente. Deixa eu... Ai, que negócio ruim de clicar. Ah, vamos lá. Eu vou colocar... Acho que é até mais chique, né? Os túmulosinhos assim. Bom, acho que é mais... Legal se eu colocar umas lápides mesmo, ó. Tipo assim, ó. Morreu muita gente dessa família, gente. Pra essa casa ficar desse tamanho, muita gente se foi. Tá? Então, ó. Vamos fazer um mini aqui. E aqui eu coloco os túmulos já, ó. Feitos, né? Tá. Vai dar certo, peraí. Ah, eu não acho que fica vibe cemitério. Com esses bichos. Pra mim, só... Só túmulo mesmo, gente. Que fica vibe. Sabe? Ainda é 251. Ainda é barato, né, gente? Porque aqui é um absurdo. É um absurdo. Aí quem passa aqui na rua, ó. Meu Deus. Quantas pessoas estão enterradas aí? E pior, né? Deixam enterrar aqui. Né? Deixam enterrar. Porque, tipo... É aquilo, né, gente? Existem certas coisas que não podem estar misturadas assim. Eu acho que não pode enterrar a gente perto das casas, não, né, gente? Por causa da... Das águas. Por causa também das bactérias, né, gente? Querendo ou não, nosso corpo, depois que a gente vai dessa para melhor... Né? Exala muita coisa, então... Acho que nem pode. Tá assim. Que nem aquele negócio que disseram que teve um filme aí, que a mulher teve que... É, andar com esqueleto de verdade, sei lá. Gente, existem bactérias, não pode não. Eles iam expor a atriz a isso tudo. Né? Creio, eita, gente. Tá bem a um no pezinho do outro aqui. Vou tirar isso aqui daqui, porque, né? Olha aí. Tem um bolão de terra? Eu não preciso fazer isso, não, gente. Eu acho que tem um bolãozão de terra, viu? Pera aí. Gente, isso aqui... Lembrando que é só um improvisadozinho, viu? E eu vou fazer o... Lógico, eu vou fazer outro. Cadê o bolãozão? Tem um bolãozão. Mal, acho que não é da expansão. Eita, se eu for procurar esse bolãozão aqui no... No debug, meu filho. Três horas procurando, viu? Mas mesmo assim, deixa eu ver. Nossa, não tem nada aqui. Tem nada real? Deixa eu vir pra cá. Eu lembro beijos, blues e poesia... Não, não é da expansão, não. Ai. Ai, minhas costinhas. Ai, deixa assim mesmo. Dá certo. Dá certo, viu? Vou ajeitar aqui um pouco. Ai, não dá pra copiar aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aí, gente, ó. Se vocês forem morar aqui e chegar a várias e várias e várias gerações, tá? Vocês podem... ...enterrar a garela aqui. Bota a galera toda pra cá. E aí, galera? Vamos, 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 vamos. Todo mundo se enterrando ali. Uhul. Arrasou, Julieta. Ai, no jogo base tem. Base. Pena cueva. Aqui, ó. Só pra colocar aqui. E aí, vamos só finalizar, gente. Ó, bem simples, viu? Não tem nada extraordinário, não. Vou finalizar, ó. Pronto. Uhul. Deixa eu ver na galeria agora. Eita, poleiro do corvo. Eita, olha aqui. Arrasou, gente. Vamos lá. Vamos pra casa. Vamos entrar em casa, tá? Que nós temos muita coisa pra fazer. Tá? Eita, aqui entrou. Nem precisa, eu acho aqui. É que eu vou... Né? Nossa, tem muita coisa pra fazer. Mesmo real. Bom, eu acho que vai ser de boa, sabe, gente? Porque são itens novos, são poucos itens também. Eu não passo muito tempo procurando, sabe? Então, é isso. Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? Tá roncando, né, Latrice? Tá roncando, garota? Vamos lá. Tudo da expansão. Uhul. Vamos começar, ó. Pelo piso. Né? Só veio um piso, né, gente? Então. Eita! Lindo. Lindo, lindo, gente. Ah, não vem dizer que é feio, não. Aí, vou colocar isso na estufa. Nem precisa ser estufa, né? Basta ser um local assim pra você relaxar. Nós vamos fingir que é estufa. Aqui, lareira, veio lareira, veio lareira. É uma lareira bonita, tá, gente? Olha só. Lógico que ela não é uma lareira que você consiga usar em tudo. Ai! Não é. Mas, querendo ou não, é uma lareira bonita, viu? Mesma cor lá de fora. Aqui, talvez, gente, eu coloque mais arcos, tá? Não seja assim aberto, ó, nessa abertura. Mas, ok. Porta. Porta vai ser do jogo base. Ó, dá pra usar essa também, ó. Eita, mas uma porta dessa pro banheiro, hein? Imagina. Ah, mas tá bom. Lá em cima a gente usa o do jogo base, né? Ó. Banheiro. Aqui. 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 E aqui. Aí, aqui, gente, nós temos, ó. A varanda, né? Aí eu vou fazer o acesso só do master. Ah, não. Banheiro aqui. Do master pra cá, tá? Esse quarto aqui vai ser menorzinho. Não. Deixa o banheirinho simples, né? Aqui. Eu posso puxar, eu vou botar pra cá. Que isso? É o jeito, gente. Olha aí. E aqui, posso colocar uma porta também. Vou trocar a escada. Essa escada tá muito, né? Branca. Não. Eu boto ela porque ela é a primeira, né, gente? Que eu sempre coloco. E aí, o corrimão. Madeira velha, gente, ó. Esse corrimão de madeira que veio é lindo. Eu tô dizendo. É muito bonito. E aí, a grade também dá expansão. É porque eu tô copiando e tá saindo um filtro, né? Será que essa grade dentro de casa fica bonita? Não. Vai essa mesmo. Eu tranquei eles aqui, gente. Por isso que eles estão aperiados. A Latrice e a Mel. Tranquei porque fica aberto, gente. O ar não fica bem... Eu fico com calor, né? O reclamo de calor. Eu fico com calor danado. Aqui eu devia fechar, né? Será que é muito exagerado, hein? Não, né? Você olha assim. Nossa, como a sua casa é bonita. Não, obrigada. Olha aí, ó. Com super... Eita! Super mesaninha, não. Né? Aí, aqui, ó. Ah, não. Aqui é só pra parede média. Deixa eu botar a base. E aí, gente, ó. Aí, aqui em cima, a gente já taca uma luminária daquela enorme da expansão pé na jaca, tá? Ou duas dessas. Fazendo um 360 graus, ó. Ficou bonita, gente, essa, querendo ou não. Eu lembro a cara que você fazia... Ai, não pega. Ai, pegou. Não. É melhor deixar sem. Caraca, gente. É uma santa de uma casa, né? Casona. Deixa eu fazer aqui logo a... A entrada, né? Fazer só com o pé na jaca. Ó. Entradinha. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Mesa. Olha, já veio a mesinha de madeira já pronta. Pra eu já tacar, ó. Um vaso de flores aqui no canto. É assim que eu gosto. Ó, gente. Como eu mostrei na review, mas quem não viu a review vai ver agora. Vieram móveis tradicionais e modernos, tá? Então, por isso que vai ter a nossa casa moderna também. Quando que vai sair? Não sei. Mas vai, tá? Isso aqui é a cara do jogo base, gente. Pera aí. Deixa eu... Tá um do ladinho do outro? Parece, mas eu acho que não é igual. Ó. Caraca, parece muito! Mas não é igual, tá, gente? Ó, essa parecida. Ó. Com certeza. Com o passar dos anos, a textura melhorou muito. Ó, que isso aqui é do base, né? Melhorou demais. Olha os detalhes, gente. Não tem como. Se vocês pararem pra analisar, Esse aqui tá muito bem acabado, ó. Ó. Tá bem mais bonito. Eu vou mentir. Então, beleza. Deixa eu ver se tem uma luminária aqui. Tem, ó. Pra gente colocar assim. Ah, e agora eu tomei assim de usar arcos, né, gente? Tô achando tão bonito. Mas nem veio arco na expansão, né? Veio porta, assim. Tem esses arcos aqui, que eu não acho muito bonito, não. Não vou mentir. Eu prefiro usar os do jogo base mesmo, ó. Tá vendo? Beautiful. Beautiful arco. Não tem do mesmo tamanho, não? Deixa quieto. Olha aí. Enfim, sala. Sala, sala, sala. Vai ter televisão? Óbvio. Tem que ter. Por quê? Meio estranho, né, gente? Tipo, uma TV aqui. Será que fica estranho? Ah, gente. É uma casa, querendo ou não, né? É uma casa... É velha. É. Mas tem que ter suas tecnologias, gente. Né? Tem que ter, na verdade, as suas tecnologias. Aí eu vou usar aquele tapete maravilhoso. E vou usar aquele sofá maravilhoso da expansão. Ó. Eita! Que lindo! Tem que ficar assim, ó. Tem que ficar longe. E o sofá mais bonito ainda. Ó. Ó. É a minha campainha. Ó. Ó. Olha aí. Arrasou. Pronto, gente. Olha só a sala. E a entrada. Tá? Vamos pro banheiro pra gente seguir aqui, ó. Esse mesmo negócio. Gente, essas plantas tudo doida, né? Eu faço do nada. Eu puxo do lado, puxo do outro. Daqui a pouco sai uma planta de uma casa aqui. E é isso. Eita, veio a ruta. Tá. Vamos lá, gente. Vamos fazer agora aqui. Como não veio piso de banheiro na expansão, a gente vai atrás de um piso de banheiro. Aonde? No jogo base. No jogo base mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar essa. Será que fica legal? Acho que sim, gente. É um banheirinho meio antigo, né? E tudo mais. Então, acho que fica legal sim. Deixa eu tirar aqui. Colocar esse. Ó, que eu usei como também do banheiro na outra casa que eu fiz, né? Ó. Aqui o banheiro vai ficar todo... Todo coisado, né, gente? Por quê? Porque a gente tá num cômodo redondo. Aí vocês sabem como é que é, né? Cômodo redondo dá um trabalho, mas no final dá certo. É tipo isso. Bom, não vamos fazer banheiro, não? Vamos fazer, sabe o quê? Só um lavabo mesmo, gente? Porque aí não precisa colocar chuveiro, né? Eita, caramba. Nossa, mas como do redondo no DCM4 é um negócio, né? É um negócio. E se eu botar um aqui? Aí, ó. Se desse pra gente botar e ficasse tipo assim, ó. Olha que lindo que fica, mas lá fora... Né, ó. A não ser que eu... Ai, gente. Tem que dar os truques, né? Tem que dar os truques. Porque ficou legal lá dentro. Agora é saber o truque aqui fora. E eu mostrando os truques, né, gente? Eu tô mostrando. Tô ensinando a vocês como driblar. Aí, Márcio, como que você fez esse truque? Nossa, olha só a pia de ladinho. Segredo. Segredos não serão contados aqui. Tá? Não contarei. Aí, o espelho vai dar? Agora o espelho eu acho que não dá, não. O espelho não dá, não, gente. Dá. Claro que dá, gente. Por favor, né, gente? Fora segredos, 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 segredos. Ó, vamos botar umas flores aqui, ó. Do segredo. Olha, ó, ó. Agora lá em cima não dá pra fazer isso, não, gente. Lá em cima não dá, né? Porque, enfim. A não ser que eu bote uma árvore, mas não dá, não. Beleza? Gente, deu pra colocar, ó, no chuveiro. Tá? Então vai ser isso, o banheiro, tá, gente? Ó, gostei, gostei, gostoei. Eu vou pegar esse mesmo papel de parede, ou piso, e colocar aqui na cozinha. Viu, gente? Ó, vou colocar aqui na cozinha. Ah, e aqui, gente, como eu falei pra vocês, vai ser só um piano, tá? Apenas, nada mais. Ai, gente, ficar filtrando é um porre, mas é o jeito. Só um piano. E aí, vou colocar um tapete. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. É só isso, gente. Só um piano mesmo. E aqui vai ser a sala de jantar, tá? Deixa eu ver. Bom, veio... Só uma mesa. Veio outra, não veio... Veio essa. Ai, gente, tão pequena. Mas vai ser ela, tá? Vai ser ela. Mas é bem bonita, né? Olha! Bancada de marmore! Tem aditivos que cuidam da sua pele. Desenterrei, né? Tá. Ai, gente, muito pequenininha, né? A gente quer um negócio estrondoso, que derrube as estruturas da casa. Né? Eu acho que eu vou substituir, gente. Ó, a gente quer, tipo... Isso aqui, ó. Que more duas pessoas infelizes. Ai, cada uma fica numa ponta, sabe? A gente quer fique. A gente não quer uma mesa desse tamanho. A gente quer fique. A gente quer... Ah, que coisinha chata. Olha. Como eu falei pra vocês, eu não sou aquela pessoa que pega e sai clicando e fazendo tudo certo. Eu clico tudo errado. Tudo. Aqui eu coloco janela. Essa janela aqui, será? Gente, eu vou usar muito ela, viu? Vou colocar, ó. Pra aparecer a residência Rio. Inclusive, eu até postei, gente. Ontem fez o quê? Seis anos? Cinco anos? Seis anos? Eu acho que eu fiz a residência Rio. E vocês sabem que deu um trabalhão. Quase que eu fico luecoe. Fazendo a residência Rio. Porque a residência Rio, né? Que é justamente o que eu tava falando do filme. A Casa Amor de Suada, que na verdade não tem nada a ver com a residência Rio. Tem a ver, porque é do mesmo livro. Mas, enfim, gente. É uma linha do tempo, né? E aí, gente. Eu fiquei louco, porque eu tive que pesquisar a planta. Onde era a casa original. Aí, tinha uma parte da série. Um frame da série. Que dava pra ver a planta da casa. Aí, eu tive que assistir a série. Pausar bem em cima. Aí, eu pegava. Tirava o print. Sabe? Da planta da... Gente, foi uma coisa. Foi uma coisa. Mas, eu consegui. Tá? Inclusive, se vocês quiserem, ó. 2018, saiu o vídeo, gente. 18. Faz um tempinho, né? Assim, bem pouquinho. Então, 2018 aqui, tudo era mato. Em 2018, foi a época que eu comecei a procurar emprego na biomedicina. E eu ia desistir do canal. Já falei pra vocês, né? Algumas vezes, isso. Eu ia desistir. Porque, ah, gente. Eu ia pra minha profissão, né? Só que aí, depois, eu parei e pensei. Não. Não vou desistir, não. Não vou desistir. Mas, tava bem, sabe? Tinha lançado, sabe o quê? Na época. Meu primeiro bichinho, gente. E aí, o The Sims tava sofrendo um hatezinho. E o pessoal diz. Ai, não vamos assistir mais ninguém. Enquanto não lançaram uma coisa que presta. Ai, a gente sofreu boicote. Os canais. Nada a ver, gente. Os canais. Poxa, nada a ver com esse negócio. Meu primeiro bichinho. Aí, boicotar nós. Não. Gente, de boa. Querendo fazer nosso job. E aí, o povo querendo boicotar a gente. Por causa do primeiro bichinho. Fiquei chocado. E boicotaram e conseguiram. Pronto, gente. A sala de jantar. Uma cristaleira. Tem uma cristaleira bem babadérrima. Babadérrima. Ô, meu Deus do céu. Mas sempre eu tiro do filtro, cara. Não tem cristaleira. Tem no base, né? Ó. Tenta essa aqui do base. Pronto. Cara, olha o tamanho. Gente, essa casa é muito alta. É muito alta. Real. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui. Aqui. Mas aqui eu não queria. Queria branco. Mas deixa, né? E aqui é essa mesma. Só que clarinha. Enfim, vamos pra cozinha. E pra finalizar aqui a parte de baixo, a estufa. Aqui também vai ter, ó. Como eu falei pra vocês. Aqui na cozinha vai ter. Bom. Chegamos. Eita. E aqui também vou fechar. Por isso dizem que sou louca. E teu amor é minha bandeira. Caraca, gente. Eu tô amando a casa. Mas eu tô com medo de não ter uma ideia. Tipo, porque a minha ideia de casa seria pra speed build, sabe? Então eu tô com medo da minha ideia da speed build. Vocês entenderam, né? Ai, meu Deus. Meu dedo. Desculpa. Deve ter feito um mau barulhão. Mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer. Tipo, a minha ideia da speed build debut tá toda aqui. Mas não tem problema, não. Né? Não tem. Tá tudo certo. Eu acho. Bom, aí aqui, ó. Já vamos. Eita. Vamos pra bancada. Aqui a gente já vai ter o fogão, que vai ser o novo também. E aqui a gente finaliza a bancada. Tá? Fogão. Qual vai ser? É branco. É. Mudar as cores também, tá, gente? Um pouquinho. Não vai ficar muito igual, não. Por isso dizem que só quer... Aqui, ó. Não. Agora tem que ser a mesma cor, né? Não dá pra trocar. Tá escuro, né? Deve ser porque é um ambiente muito grande e só tem uma luminária, né, meu amor? Não. E também se é que é... Reforçar aqui o negócio. E a janela aqui tem o sol tá ao contrário. Vou mudar o papel de parede também, tá, gente? Então não se preocupem. Ai, lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Olha. Meu amor. Lindo. Eu amei esse armário. O marrom é bonito? É. Mas vocês têm que ver os outros, gente. As outras cores. Mas eu só vou mostrar as outras cores depois. Agora não. Acho que eu vou colocar um grandão. Depois eu mostro pra vocês. Olha o tamanho dessa cozinha. Eita, Juliette. Vai amar essa cozinha. E já tirei do filtro. E aqui eu vou fazer, né? Um negoção assim, ó. Eita. Calma. Uma super bancada, né? Super ilha. Na verdade. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver se esse papel de parede daqui fica bonito aqui. Nossa, não. Não, não. Fala. Não tem um papel de parede que fique, tipo... Que mostre aqui. Peraí. Pronto, gente. A cozinha eu só coloquei os detalhes, tá? E ela ficou enorme. Um show. Uma lapa de cozinha. Tá? E aqui, gente, ó. É a estufa. A estufa, gente. Eu vou fazer só... Eu ia fazer, tipo, uma salinha. Alguma coisa maior. Já tem sala demais. Então, eu vou fazer a estufa como uma estufa mesmo, entendeu? Até porque estufa é uma estufa. Então, pra ela ser uma estufa... Ela vai ter as coisas de estufa. Uh! Arrasou! Acho que é a fome, gente. Já tá pegando aqui. Ó, tô falando umas coisas meio... Bem emboladas. Ó, já pegou meu biscoito Mary. Que eu esqueci de trazer o meu biscoito Mary. Gente, casa com escada. Vocês que têm casa... Vocês que sempre moraram em casa de andares e tudo mais. Deve ser ok, né? Mas eu, gente, eu nunca morei em casa assim, entendeu? Todas as minhas casas é casinha pequena, entendeu? Casinha de interior. Aí eu vim morar nessa casa aqui que tem escada, gente. Dá muita preguiça de fazer as coisas, sabe? Às vezes eu vou, eu desço pra ir beber água. Aí quando eu vou, quando eu me deito, aí eu não bebi água e esqueci. E é muito ruim. Então, a minha casa... Quando eu for construir minha casa, gente, vai ser... Nossa, vai ser bem pequenininha. Bom, gente. Ok, ó. Aqui já está tudo... Nossa, gente, eu amei. I'm so sorry para os haters. Mas eu amei a casinha. Tá? A casinha não. Casona. Isso é um espetáculo junino. Viu? De casa. Isso aqui é bem alto. Não dá nem pra colocar assim. Então, eu amei. Amei. Se eu não amar, quem amará? Né? Teve um menino que comentou uma vez, gente. Faz tempo. Faz uns anos já. Ele comentou assim. Por que você fica se elogiando, elogiando as coisas que você está fazendo? Hein? Eu peguei e falei assim. Por que, meu amor? Se eu não elogiar, você é que não vai. Já que você veio criticar. Aí o menino foi e não respondeu mais de volta. Não. Mas não é, gente. Eita. Várias esculturas. Ah, não, gente. Eu quero colocar, tipo, morte. Quero colocar quadros. Tipo, eu não vou botar esse aqui, né? Eu acho que não sei se vai combinar com o ambiente. Não sei. Não, deixa o portal. É. Deixa eu ver aqui. Eu sou muito fascinado nesse, tipo, cartomante, essas coisas assim, gente. Eu sou bem fascinado. Já fui mais. Agora eu não sou tanto. Mas eu já fui bem assim, sabe? De, sei lá, pesquisar, ver uns vídeos no YouTube do pessoal tirando as cartas, sabe? E aí, quando eu vi que a expansão ia ter isso, tanto que eu coloquei na série, né? Eu até criei uma nova personagem só pra isso, na série. Então, vamos lá, gente. Assistir a série? Vamos que tá show. Espero que vocês estejam gostando. Aqui é de pé na cueva. Opa. Ó, aqui vai ter. E aqui também vai ter, tá, gente? Que é pra seguir essa mesma pegada aqui, tá? Eu vou salvar a casa na galeria. Porque eu quero ver, gente, se eu usei um ou outro pacote. Mas eu acho que não. Ó, salvar. Poleiro do cuervo. Eu vou já colocar essas casas no curso Forge. Porque tava fora do ar o SimFiles... SimFileshare. Que é o que eu coloco normal. Pronto, gente. Tem só a penacosa. Tá? E aí, tava fora do ar. Não consegui colocar a casa de ontem do Simza Obra. Então, eu vou logo colocar no SimFileshare. Tanto a inicial como essa. Pra daqui a dois dias, né? Que é quando vai ter o lançamento. Vocês poderem baixar de lá. Quem tem um download externo. Beleza? Deixa eu salvar aqui de novo. Né? Tá dando umas travadinhas, gente. É bom... É bom já, né? Começar a salvar. Vai, meu Deus. Cui, cui. Cui. Por isso dizem que sou louca... Opa, calma. O teu amor é minha bandeira. Tá. Aí, aqui, gente, ó. Deixa eu ver como que eu posso fazer. Eu acho que eu vou começar logo pelo banheiro. Eu vou pegar essa mesma vibe desse banheiro pra colocar aqui. Só que aquilo, gente, ó. Não dá, né? Então, eu vou pegar aqui uma parte, ó. Vou botar aqui. Aí, eu vou tirar isso aqui. Né? Vou tirar isso aqui também. Vou tirar as janelas. Porque já tem janela lá. Aí, eu vou só copiar e colar ali. E ajeitar a pia, que a pia não vai poder ficar assim, né, gente? Ó. Tá vendo? Beleza. Aí, aqui, eu vou apagar. Por que é assim? Queridos. As. As ou é ex? Ex. Ex o banheiro. Hum. Minha cabeça já tá louca de café, já. Não, mentira. É o segundo, só. Aquele primeiro lá no comecinho, foi mais ou menos há uma hora e meia atrás. Sim, já tem isso tudo de vídeo, né? Mas, lógico que eu corto. E, beleza, gente. Vamos lá. Vamos para o primeiro quarto. Este aqui é um quarto que eu queria que fosse um quarto infantil. Infanto-juvenil. Tá bom? Então, este quarto aqui, gente, vai ficar aqui. Eu não gosto de janela muito assim, ó. Tem que levantar um pouquinho. Né? Mas, tá tudo bem. Aí, gente, eu queria que fosse o papel de parede diferente. Tipo esse do banheiro. Mas, não que fosse o banheiro. Mas, vocês entenderam. E aí, eu queria, sei lá, escolher uma cor aqui. Pode ser essa. E fazer o quarto infantil. Infanto-juvenil. Tá? Só que... Aqui, gente, não veio cama. Não veio cama de solteiro. Né? Ó. Viu só? Cama de casal. Aí, teve cama de... Tem cama de criança, né? E, afins. Eu vou fazer um quarto de toddler. Tá? Olha só. Como se fossem gêmeos. Dois toddlers. Beleza? Aí... Hum... Aqui, eu vou colocar cômoda. Veio essa cômoda também. Tem a corzinha, não? Tem a segunda corzinha, ó. Que são duas cores. Papel de parede. E assim vai, gente. Assim, a gente vai colocando aqui as coisas, tá? Brinquedo. Veio brinquedo, sim. Esse negócio horroroso. Né? Que deu, defendo, dar isso aqui pra uma criança. Né, gente? A criança chorar de noite. O que é um negocinho ali que você me deu. Aí, eu vou ter culpa no cartório, né? Então... Não dar isso nunca para uma criança. Tá? Aí, vai ser tudo bem Victoria. Tá, gente? Vamos adaptando com algumas coisas da expansão. Outras coisas que não são da expansão. Lembrando que as crianças são chatas aqui só, gente. Esse toddler... Se deixar um negócio muito grande aqui, eles não vão sair da cama. Né? Então, tem que ser alguma coisa pequenininha, assim, ó. Sabe? Essas crianças chatas. Coitada das crianças. E aqui, ó. Já... Vou colocar isso, que é bonitinho. Vou colocar uma TV? Vou colocar uma TV. As crianças assistem Galinha Pintadinha. Né? Galinha Pintadinha da Dona Moeira. Até... Ai, que horror. Ai, que horror. Meu Deus, Deus me perdoe. Mas, enfim. Vou botar uma vela aqui, ó. Pra acender a noite. Acende a vela. Né? Tipo isso, gente. Brinquedos. Aleatórios. Jogo base. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. O que é o que? Ó. Vou colocar esse aqui aqui. Um quadrinhozinho infantis. Um buraco na parede. Um buraco no chão. Ah, gente. Eu adoro esse aqui. Esse aqui foi inovação. Mas, como a gente tá fazendo uma casa ok. Uma casa antiga, mas preservada por 35 gerações. Porra, diacho. 35 gerações. Chega lá no dinossauro. Não chega, gente. Será? Um. Um século são... Um século são duas gerações. Não. Ai, sei lá. Um século são 100 anos. Uma geração é 60. 35 chega quase lá. Chega no Egito Antigo. Ai, nem sei, gente. Também não vou ficar debatendo isso, não. Até porque eu acho que a minha 35ª geração, lá pra baixo, gente. Não sei nem onde é que tava. Por quê? Meu bisavô era, se eu não me engano, holandês. Não, irlandês. Eu sempre confundo. E aí, a minha avó, ela tem descendência indígena. A minha avó materna. E o meu avô paterno de... Is... Ai, meu Deus. Irlandês. E aí... Eita, gente. Misturou, foi tudo agora. Sobrenome do meu avô também. Um sobrenome bem esquisito. Que já... Com a minha avó. Que já veio da descendência indígena. Com o meu avô. Que já era bem branco. Gente, a família do avô, se vocês verem. Nossa Senhora. E já a mãe... A mãe já não tem a mesma cor de pele do avô. Mas já é bem diferente. Enfim, gente. É... 35ª geração foi o auge, viu? O auge mesmo, gente. Já é completamente tudo misturado, gente. Agora você bota aí. Imagina você, gente. Onde está... A décima... Ou... A 35ª geração atrás sua. Vai ficar doido atrás, né, gente? Pode deixar um doido. Nossa, gente. Muito, 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 muito longe. Muito longe daqui. Como que eu cheguei... Nesse assunto? Pare e sente comigo um diazinho, gente. Para conversar. Como daqui a pouco a gente já está conversando de coisa. Nada a ver. Eu sou desse jeito. Tá, gente. Aqui é o banheiro. Eu vou logo preencher ele, gente. Porque ele vai ser bem de boa, bem tranquilo. Tá? Então já vim logo aqui preencher. Eu quero que seja essa cor no quarto. Então eu já estou colocando, ó... As coisas dessa cor. Beleza? Ok. Olha aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, gente. O que nós podemos usar? Eu amo tapete redondo, gente. Eu sou... Sou bem assim... Como que eu posso dizer? Bem viciado em tapete redondo. Acho bem bonito. Ó, finge que tem um buraquinho aqui, ó... Para entrar o vaso, tá? Beleza? E aí eu acho bonito, sabe, gente? Eu acho bonito. Eu acho chique, elegante. Tapete redondo. Nunca achei um para vender ele por aqui. Porque senão eu já tinha na minha sala. Né? Tem um quadrado que de vez em quando aparece um passarinho morto. Aparece uma lagartixa morta. E aí eu parei de usar. Né? Porque os gatos vão pegar e pensam que eu vou... Nossa! Pensam que eu vou olhar assim e dizer... Calma, meu amor. Obrigada pelo passarinho morto. Eu vou já comer, tá? E aí eles começaram a trazer. A Mel começou a pegar também, gente. Aí... Não. Deixa quieto. Né? Aí tirei o tapete. Enfim. Bom, gente. Ó, acho que eu vou esperar, né? Para fazer aqui. Será que eu faço logo? Deixa eu ver. Calma. Olha! Caraca, gente. Esse quarto mais vai ser... Show! Vamos logo para ele. Vamos logo para ele. Não é não. E aqui. Pé na cova. Ó. Vai ser esse. Óbvio. A gente pode usar o outro no outro quarto. Vai ser tipo um quarto adolescente, né? Dessa expansão eu estou sentindo que eu estou usando quase todas as coisas, gente. Tipo, paixão avista eu fui usando depois. Né? Essa eu estou sentindo que eu estou usando quase tudo. Não, gente. Esse aqui é que é um quarto master, viu? Aí aqui eu já vou colocar, ó. Olha que babado. Pô, aqui já é o banheiro, né? Então. Acho que eu vou colocar... Não. O guarda-roupa vai ser armário, né, gente? Ó, sim. Que é aqueles bem antigão, ó. Ai, lindo! Eu acho lindo, gente. É estranho botar. É estranho, porque aqui na nossa cabeça isso aqui vai pra onde? Vai pra cozinha. Entendeu? Por isso que é estranho botar. Mas é muito parecido com os guarda-roupa antigos, ó. Tá vendo? Eu acho que é essa cor combina mais por causa da cabeceira da cama. É. Pronto, gente. Olha o master. Gente, é uma das primeiras casas que eu estou sentindo que os quartos estão na mesma vibe do restante da casa. Sabe? Aqui, gente, vai ser um quarto adolescente, beleza? Eu vou pegar logo a cama, porque é a partir da cama que a gente vai escolher a cor, né? Do quarto real. Ainda não usei essa cama. Tá? Então... Será que vai ser essa cor? Ou um azul? Ou... Ai, que lindo! Eu acho que eu vou deixar essa cor, gente. Porque aí a gente pode usar o rosa que eu não usei no outro. Tá? Esse rosa aqui, ó. Tá vendo? Aí a cor secundária vai ser o preto. Tá bom? Tá aí, ó. Dois toddlers. Um adolescente. Pode ser uma criança também, tá, gente? Pra ficar aqui. Tanto faz. Isso aí depende mesmo de vocês. Beleza? Aqui eu quero um computador. Porque eu não coloquei computador na casa. E é bom ter, gente? Pelo menos um, tá? Pelo menos um computadorzinho é bom ter. Beleza? Que é pra não... Caso você precise pra alguma coisa, na verdade. 10 mil no computador? Sim, gente. Dei 10 mil no computador. Mas é aquilo, né? Cada um compra o computador que quiser. Aqui a cor secundária vai ser preta. Então eu tenho que mudar aqui, ó. Pra poder me adequar aos padrões. Vocês estão com frio? Acho que as cachorras estão com frio, gente. Que eu fechei a porta e deixei elas aqui, né? Mas já, já eu abro. Eu abro ali pra elas darem uma voltinha. De esticar as pernas. Acho que não. Tá no 20 e pouco, gente. 25, por aí. Não é tão... Não gosto de colocar muito frio, não. Gosto de colocar ele mais de boa. Agora lá em Calacai, onde eu morava, gente. Aí eu botava... Eu botava ele truando. Porque era muito calor lá. Mais calor que aqui. Arrisco a dizer. Talvez por causa da casa também, né, gente? A minha casa era toda apertada entre outras casas, né? Já aqui não. Aqui a casa é totalmente aberta. Eu reclamo que... Opa, tá aqui. Eu reclamo que suja muito. Ai, que tá sujando. Que a porta fica aberta. Tal, tal, tal. Mas, gente. Não tem nem comparação, né? Gente, agora que eu tô vendo que tem alguns objetos que não tão aparecendo. Tá? A banheira não apareceu. Então, eu vou substituir. Agora que eu tô vendo, ó. Isso aqui de banheira eu procurei e não apareceu também. Que estranho. Isso aqui, tipo... Não apareceu. Que negócio estranho. Não sei porquê, gente. Ó, um banco. Um banco, né? Isso aqui. Aí, o diário. Vou colocar aqui no quarto adolescente, ó. Aqui em cima. Caderninho pitoresco, na verdade. E tem essa outra prateleira. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui também, tipo um perfume. Não apareceu. Bom, vocês lembram na review que algumas coisas não apareceram? Eu acho que é exatamente essas coisas, tá? Pronto, gente. Tá aqui o quartinho. E com isso a gente finaliza, tá? Desse balado todo. Bom, e aqui do lado de fora? A gente vai colocar alguma coisa? Ah, gente. Vamos colocar um safado aqui. Colocar outro aqui. Né? Eu não sei muito o que botar em varanda assim, externa, não. Eita! Instalei minhas costas. Caraca! Vamos instalar, louco! E aí, gente. Eu nunca sei o que botar. Sabe? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pronto. Aí, aqui ao redor, gente, ó. Não vou colocar nada, porque não tem nem espaço direito, né? Eu vou só fazer um desenhinho. Assim, ó. Né? Aqui eu coloquei. Eu fiz tipo uma... Fiz tipo uma estrada, ó. Pra cá. Porque aqui começam as pedrinhas pra vir pra cá. Mas, ó. Como tem criança, eu coloquei os balancinhos. E tá tudo bem, gente. Beleza? Caraca, gente. O tamanho da casa, assim, ó. Deixa eu salvar. Substituir? Sim. Sim. Vou substituir e depois eu vejo, né? Jesus! O tamanho da bendita. Tá? E é isso, gente. Vamos lá. Vamos fazer um tour rapidinho. Rapidinho não, porque ela é grande, né? Vamos! Salvei, então. Depois de... Desculpa. Depois de salvo já era. Cláudia, cadê tu? Cláudia? Cadê a Cláudia mesmo? Ih, gente. Eu acho que a Cláudia tava lá. Tava lá dentro já. Já tava investigando, já. Ó. Beleza, gente. Vamos lá, ó. Vocês acham que ela fica bonita? Como pra capa, gente? Ela assim... Ou ela anoitecendo, hein? Bom, vou tirar dos dois modos. Vou tirar ela assim. Aperta logo, peraí. Aperta logo C, né? Que é mais fácil. Aí tem ela de cima. Não, de cima fica feio. Vou dar ela assim. Ó. Pode ser que assim fique legal também. Né? Então, vou logo tirar aqui. Né? Aí depois eu tiro anoitecendo. Pronto, gente. Vamos lá pra não esticar o vídeo. Beleza? Ó. A vista é incrível. A gente termina na vista, tá? Vamos lá. Cemitério, ó. Uou! Todo mundo da casa, senhor. Que que isso? Olha só a situação. Sala. Vamos lá acender a lareira. Olha só que lindos vidros, gente. Olha ali, ó. Caraca. Gente, vocês estavam pedindo muito a casa do Mundo Sombrio de Sabrina, né? Gente, mas eu já trouxe. E essas casas de referência, não vou mentir pra vocês, né? É muito difícil de fazer. Então, mais uma vez, eu tive que assistir muito o Mundo Sombrio de Sabrina. Pra eu poder trazer a casa dela, sabe? Então, eu acho aquela casa, gente, a cópia fiel. Eu não sei se eu conseguiria fazer outra, sabe? Olha só. Olha lá em cima, gente. Eu não coloquei aqui o friso. Ai, gente, mas é isso, né? Não, pera, pera. Sai ali. Volta ali. Volta, 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 volta. Vamos olhar a estufa logo. Eita, gente! Olha aqui, ó. Dá pra vocês plantarem, tá? E ganhar uma grana. Porque as contas dessa casa aqui, eu sinto muito, viu? Se você não gosta de trabalhar no Dessins, eu sinto um pouco. Olha aí, gente. Não. Eu achei vitorianíssima. Tá? Vitorianíssima. Ainda tem, sabe o quê? Ainda tem o banheiro. Viu? Ó. Vamos aqui. E tchanam! Nossa, fica funcional? Claro que fica, gente. Vamos lavar as mãos. É truque, é gambiarra, mas fica funcional, tá? Eu construo tanto no Dessins que eu já sei até... Antes de testar, eu já sei. Bom, vamos subir? Não, minha filha. Gente! Tô confuso. Ai, eu tava confuso. Ai, esqueci de pintar ali. Sempre tem uma coisa, né? Vamos no banheiro aqui logo? Depois tu faz o que tu quiser, Cláudia. Mas vamos fazer logo o que eu quero? Poxa. Eita! Eita, janela bem baixinha, gente. O espelho bem é um tão... A estética lá de fora, tá? Então, vamos avacalhar aqui não, gente. Ali, ó. A parte redonda, gente. Como é que fica, ó. Infelizmente, é isso, tá? Vamos vir no primeiro quarto, que é o quarto infantil. Ah, não! Agora é a varanda! Ah, eu ia finalizar com a vista! Que saco! Agora já era. Ô, bichinha chata, gente. Esqueci de tirar... É... Autonomia, né? Aí ela pensa que pode mandar. Pronto, gente. Aqui é o quarto infantil. Aqui é o banheiro do quarto master. Mas eu queria vir logo aqui. Volta. Olha ali, gente. Não. Tá um clima, né? Um negócio. Não sei, gente. Tá um climazinho na casa, tá? Quarto adolescente. E aqui é o master. Beleza? Vamos ver. Olhar pela janela. Ó! Aqui, gente. Vai ficar a sua família. Tá? Ó, vai ficar a sua família. Inclusive, gente. Se você tiver aquelas poses... Meu Deus! Se você tiver aquelas poses e tudo mais, vai ficar show. Tá? Porque aí vocês conseguem fazer, né? A sua família com uma pose bem chique. Deixa eu vir pra cá. Olha aí, gente. Banheiro. Né? Tá aqui. Banheiro oxo. Deboche de lateral. Vamos olhar lá fora. Daqui a pouco eu vou tirar a autonomia da Cláudia, que ela não manda em nada, não. Ela não manda em nada. Vamos vir aqui, que eu não fui no cemitério, né, gente? Será que eu vou lá? Vou. Aí a gente recapitula. Tá? Vamos no nosso cemitério particular. Viu? Eita! Esse aqui, gente, ó. Tá feio, mas... Parece que tá fazendo o conceito do teto. Parte do conceito. Não. Aqui saiu o friso que eu botei. Tem que pintar ali em cima, né? De boa, gente. Sem reclamações da casa, tá? Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, vai dar umas duas horas de vídeo, gente. Me assistam. Se ficar... Se chegar a uma hora e meia, eu divido em dois. Melhor, né? E é isso, gente. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Aí já vai se embora, mulher. Até mais. Música